Quer ficar de novo? Quer fazer de novo? Ela quer, amor? Quer? Claro que quer Ela tá rindo, parceira Alguém tá rindo? Não, é o papai Não, é o papai, não Mas papai, eu não peso muito Pronto? Quer mais? Quer? Quer mais? Quer não, vem cá Temi, hold still Quer saber, não? Bye bye I got you I got you Ziu 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 Ziu